Seja T de T, a temperatura T na cidade de Nova Iorque, medida em graus Celsius, às T horas, após a meia-noite num determinado dia. O gráfico da função está desenhado abaixo. A tabela seguinte contém afirmações verdadeiras. Faz corresponder cada afirmação com a característica apropriada no gráfico. Então, mais uma vez, isto é T maiúsculo, temperatura, como função de T minúsculo, tempo. Então, vemos que quando o tempo é igual a zero, a temperatura é menos 3 graus Celsius. E 8 horas depois, a temperatura está nos 0 graus Celsius. E depois atinge um ponto máximo, pelo menos relativo. Pelo que vemos, poderá até ser um ponto máximo absoluto. Mas é definitivamente um ponto máximo relativo. 14 horas após o começo da medição, com o tempo igual a 14 horas. E depois a temperatura começa a diminuir novamente. Então, vamos ver. Isto é T horas após a meia-noite. Então, isto é meia-noite. Isto será às 8 horas da manhã. Isto será o meio-dia. E isto será às 14 horas. E assim por diante. Mas, de qualquer maneira, a característica interseção com o eixo dos y. Então, a interseção com o eixo dos y está aqui. E vemos que, quando T minúsculo, quando o tempo é zero, zero horas após a meia-noite, a temperatura na cidade de Nova Iorque é menos 3 graus Celsius. Portanto, estava a menos 3 graus Celsius no início do dia. É uma afirmação verdadeira, especialmente considerando o início do dia. O verdadeiro início do dia é logo após a meia-noite. Então, este vai para aqui. A interseção do gráfico com o eixo dos y diz-nos que esta afirmação é verdadeira. Agora, intervalo positivo ou negativo? O que quer dizer um intervalo de tempo em que a função de temperatura esteve sempre positiva ou sempre negativa? E notem que podemos usar o intervalo positivo ou negativo. Não tem de ser ambos. Temos de ver se um destes intervalos, positivo ou negativo, nos ajuda com alguma destas outras duas afirmações. Então, vamos ver. Começou a ficar mais quente entre as 2 horas e as 14 horas. A temperatura esteve acima de zero entre as 8 horas e as 20 horas. Vejamos. Se estamos a falar de intervalos positivos ou negativos, então, não estamos a falar sobre a função ser crescente ou decrescente. Estamos a falar sobre se ela ser positiva ou negativa. Então, temos o intervalo negativo. Temos o intervalo negativo desde o tempo igual a zero até o tempo igual a 8. O que eu quero dizer com intervalos negativos é que a temperatura é negativa, está abaixo de zero. E depois, desde as 8 horas, desde as 8 horas da manhã até aqui, isto seria o meio-dia, isto seria um 20 horas. Desde as 8 horas até às 20 horas, das 8 da manhã às 8 da noite. Vemos que a nossa temperatura é positiva e depois vai para baixo novamente para a negativa. Então, o intervalo positivo ou negativo diz-nos quando a nossa temperatura esteve acima ou abaixo de zero. E podemos ver que temos este intervalo positivo onde a temperatura esteve acima de zero, entre as 8 horas e as 20 horas. Estamos apenas a usar o intervalo positivo. Este intervalo aqui, onde a função é positiva, o que significa que a temperatura estava acima dos zero graus Celsius, entre as 8 horas e as 20 horas. Mais uma vez, dizem que ou o intervalo positivo ou o negativo nos ajudaram a fazer esta afirmação. Neste caso, foi apenas o intervalo positivo que nos ajudou a fazer esta afirmação. E depois, finalmente, temos intervalo crescente ou decrescente. Ou seja, o intervalo em que a função é crescente ou o intervalo em que a função é decrescente. E estava a ficar mais quente entre as 2 horas e as 14 horas. Estava a ficar mais quente entre as 2 horas e é exatamente aqui. Então, vemos que a função está a aumentar à medida que T aumenta. Ou seja, a temperatura aumenta até às 14 horas. Temos aqui um intervalo em que a função é crescente. Então, mais uma vez, não estamos a usar o intervalo crescente e o intervalo decrescente. Estamos apenas a usar o intervalo crescente. O intervalo decrescente não nos está a ajudar a fazer esta afirmação. Mas o intervalo crescente está. Está a permitir-nos fazer a afirmação. De que está a ficar mais quente entre as 2 horas e as 14 horas. Daqui para aqui, ou entre as 2 horas e as 14 horas, vemos que a função, ela mesma, está a crescer. É um intervalo onde a função é crescente. Um intervalo crescente. E acertamos.